Olá pessoal, boa tarde, muito bem, graças e paz para todo mundo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, mas o pessoal me chama de Lepre, Gustavo Lepre. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão de a gente poder usar o SQL Alckmin com o Plone. Porque tem muita gente que vai fazer integração com o Banco de Dados Relacional e usa muito, por padrão, usa o ZSQL Method, que é uma coisa legal, tem muita gente que usa, bem antigo. Só que quando a gente tem muito arquivo ZSQL Method, a gente começa a se perder, porque você tem que fazer o arquivo ZSQL Method. Tem que fazer também a parte do Script Part, poder processar toda aquela lógica, e depois tem que fazer o peixe tem peixe para poder exibir aquela informação. Aí acaba que fica muita coisa para poder fazer e para manter isso é muito complicado. Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho que a gente fez com o cliente nosso, que eu trabalho na Simples, que é o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, que eles têm que exibir umas informações da parte da transparência, que eles recebem de perda pública. Então, eles têm que exibir aquilo para a população. Então, eu vou estar contando como é que foi essa nossa experiência que a gente teve, que foi uma experiência muito boa, produtiva. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o SQL Alckmin, nem sobre a parte do Z3C Form, que o Rudava vai falar daqui a pouco, que foi as duas tecnologias que a gente usou, que foi muito boa. Bom, o que é o SQL Alckmin? Ele é um toolkit SQL, Python e um mapeador objeto relacional, famoso ORM, que permite aos desenvolvedores de aplicações de toda a potência e flexibilidade do SQL. O interessante é que a gente pode usar ele em qualquer banco, desde que você tenha a biblioteca dele no Python, Oracle, Postgres, MySQL, no caso a gente usou MySQL, e você não precisa ficar se preocupando com linguagem SQL, você trata tudo tudo como objeto. Isso aí que é o interessante. Bom, os SQL Methods. Os SQL Methods são objetos ou que similares no DTML Method, ou Script Parts especializados para serem usados com banco de dados relacionais. Eles são o caminho mais fácil para conectar os outros a banco de dados relacionais, com ter comandos SQL e HTML em associação. Bom, eu trabalhei, fiz uma consultoria para o pessoal do Interleges, que eu também trabalho lá com o Jean, já fiz alguns serviços lá com eles. Eles têm um produto lá, um sistema que chama SAPL, que é antigo. Se não me engano, foi o primeiro sistema do governo a ser liberado em software livre. Ele é usado nas câmeras legislativas, que é o sistema de apoio... SAPL? É o sistema de apoio ao processo legislativo. Ele usa muito isso aí, ele é feito até hoje em DTML e ele usa os SQL Methods. Então, para poder dar uma manutenção nele, é muito complicado, porque ele tem, acho que, cerca de quase 200 arquivos de SQL Methods. Fora os DTML, que feita toda a lógica e apresentação em cima, e alguns scripts partam. Então, isso aí dificulta muito. Então, quando a gente teve que fazer agora a questão de... dele fazer, se comunicar com dois bancos de dados, que no caso, ele é feito em uma SQL, vou dar uma SQL. E a gente queria usar também, o pessoal tinha uma necessidade de usar no postings também. Então, isso aí foi uma dificuldade que a gente teve, né? Tive que colocar um condicional e tudo mais. E ele, assim, tem algumas vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele é rápido para você fazer, você vai lá, cria um conector do banco, depois você vai lá na própria ZMI, cria um arquivinho lá, coloca alguns comandos SQL junto com o DTML, alguns condicionais, testa algumas variáveis. E ele é seguro, porque ele também não tem... ele é seguro para o Tataque de SQL Injection também, assim como o SQL Alchemon também. Só que ele tem esse... eu acho, que ele tem essa desvantagem de você fazer um monte de arquivo, né? Depois de se preocupar com a lógica, depois de se preocupar com a apresentação. Com SQL Alchem a gente fez, de uma forma muito produtiva, muito rápida. Bom, a gente tem alguns produtos que facilitam esse uso e a integração dele, a configuração. Tem alguns produtos que... eu não tive tempo de pesquisar mais, nem de testar também, meu computador estragou ontem, lá na Simples, então eu tive que pegar emprestado a minha esposa para poder terminar a apresentação e... mostrar para vocês. Tem o Alchemist, não sei se fala assim mesmo. Lá eu vi que tem um voto que é contra, que o pessoal que não gostou, eu não usei, eu não sei se realmente ele é bom, se ele é ruim. Tem esse coletivo SA Connect, que pelo que eu li, também não testei, mas pelo que eu li, ele facilita a parte de configuração. Ele tem um Configlet, onde a pessoa vai poder configurar a parte da conexão toda no painel de controle e guardar essa informação no seu ADB. Esse Collective Lead, se não me engano, foi o Martin Aspert fez, ele é meio que uma melhoria de um produto que a gente usou, que é o S3C SA Config, que ele é bem interessante. Ele pode ser usado nos OP3, em aplicações Glock, e também a gente usou ele no Pony. Ele é bem legal, bem interessante. Vou falar, então, já que a gente usou ele, eu vou falar a experiência que a gente teve usando esse produto. Ok? Bom, a configuração dele é feita no arquivo configure.zcml. a parte da conexão, porque ele trabalha com utility. Vou mostrar para vocês. Então, a gente configura aqui as utilities que a gente vai poder usar na nossa configuração, para usar na nossa aplicação. Consões utilizadas, Global Utility e Local Utility. Qual que é a diferença da Global Utility para a Local Utility? Todo mundo sabe, né? A diferença de uma para a outra, né? Ok? Podem ser configuradas conexões globais que utilizam as Global Utility, né? Que é uma por instância dos OP. E como o nosso cliente, a gente, ele tem um servidor dedicado, só roda ele ali, então, a gente usou esse Global mesmo. a gente só configurou uma conexão para o banco, né? Que fica localmente mesmo. A gente não se preocupou de ter essa separação por clone. Ou locais, né? Uma conexão por site clone. Ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer essa integração. essa conexão. Vou falar um pouquinho aqui da parte técnica, né? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser levantar a mão, perguntar. Ok? Bom, aqui no Configuros.xml, a gente tem que dar um include no arquivo metas.xml do próprio pacote. Né? E tem essa diretiva DB, que eu não coloquei aqui, mas lá no cabeçalho do XML, a gente inclui, né? Essa tagzinha para poder dar essa configuração. Então, o que eu criei? um nome, uma engine, né? Deu um nome para ela. No caso, eu chamei de engine.tash.database. Esse nome aqui é livre, né? Aí, qualquer pessoa pode escolher o nome que achar melhor. Aí, a gente passa alguns parâmetros. No caso, o que está passando aqui é o URL, né? E o banco. No caso, a gente está usando uma SQL, usuário e senha, né? Mais o endereço do IP, qual que é o banco de dados e o charset dele. No caso, tem outros parâmetros também, que a documentação explica de uma forma melhor. Ok? No caso, aqui a gente pode usar também o SQLite, qualquer banco que você quiser. Ok? E depois que a gente criar esse engine, a gente tem que criar uma session. A gente cria uma session, dá um nome para essa session usando aquele engine lá em cima. Ok? A partir desse nome que a gente criou aqui, que a gente vai poder usar para poder a nossa aplicação. Ok? A maior dificuldade que a gente encontrou nesse projeto foi entender o que o usuário queria realmente. Porque é uma coisa meio... Porque eles tinham um sistema em aspas, antes, que ele rodava em cima do SQL Server. Então, tinham muitos problemas, né, Cleber? Tinha muitos probleminhas lá que a gente teve um pouquinho de dificuldade para poder entender, até entender o que eles queriam, como é que funcionava, porque, geralmente, o usuário, você pode mudar de tecnologia, mas ele quer que funcione da mesma forma, ele não quer ter um trabalho de aprender uma coisa nova, é que é sempre usar aquilo da mesma forma. Porque eles, o que a gente faz? Eles exportam os arquivos CSV, a gente pega esses arquivos e processa eles, né, para poder importar dentro do banco de dados. Então, a gente teve uma dificuldade, porque a gente não sabia o que era cada arquivo, né, os campos divididos, eles não tinham essa documentação, então, eu tive que ler todo o código deles para poder entender como é que funcionava, mas, no fim, ficou bem legal. Vou mostrar para vocês ele funcionando. a segurança, a senha, a conexão, é possível omitir essa parte da senha, segurando, qual é a conexão, ou seja, passar, escondida em um ambiente nosso mesmo, dentro de um servidor, que a gente não faz nenhuma conexão via rede. Então, eu não cheguei a pesquisar. Mas, não sei se é possível. Talvez sim, não sei. Teria que dar uma olhada na documentação. Tem documentação que trata dessa parte da conexão ou algum exemplo? Bem, Google, não é? O pessoal que já tentou usar isso. Lá na página dele, PaiPai, tem uma documentação explicando como é que funciona. Mas, eu não cheguei a ver nada em relação a essa parte de conexão separada. Eu penso nisso porque, por ser normalmente banco de dados legados, você está fazendo conexão com outros bancos, normalmente não vai estar no mesmo servidor. Você vai estar fazendo uma conexão externa. E, às vezes, o cliente nem vai passar a senha. Ele vai te dar uma outra forma de você se conectar sem infringir as regras de segurança, a política de segurança de lá. É nesse sentido. Depois a gente pode ver juntos, né? Se tem alguma coisa, né? A gente tem um exemplo do próprio livro do Plone. Se eu não me engano, tem um exemplo no livro do Plone, onde ele te ensina, inclusive, a fazer uma interfacezinha para se conectar a isso. Claro que você perderia esse tipo de configuração, né? Ele não passaria por aqui. Mas, isso. Mas, se eu não me engano, o livro do Plone mostra como... Tem um exemplo, inclusive, de como você faz a interface para a conexão. Na verdade, uma pergunta que eu ia fazer, se você já tinha visto, eu sei que não está aberto para a pergunta mais, se tinha alguma forma de testar a conexão antes de fazer a conexão em si. Se você chegou a ver se esse cara já faz isso. Não, não cheguei. Acho que era interessante. Se ele faz esse teste ou não. Isso aqui, a gente teve uns problemas com a conexão daquele produto, que ele faz a contagem. E ele tinha esse problema que, quando ele não conseguia conectar, ele tinha que travar o site. View count. Bom, isso aqui, é um arquivo config.py que a gente faz algumas declarações. Aqui que a gente pega esse base, esse declarative base, interessante porque a partir dele que a gente vai fazer o mapeamento dos atributos. Cada atributo de um objeto, da classe, ele vai ser um atributo da tabela também. Essa é uma coluna da tabela. E essa seção que ele vai abrir, está vendo? Aquele nome que a gente criou lá, sessiontest.db. Então, a partir daquele nome, ele vai pegar essa utility, a partir daí que ele vai fazer, vai poder, vai ligar o banco e vai fazer todas as transações. Ele vai abrir uma seção e a partir daí você faz query, você faz insert, você faz o que você quiser. Está vendo? Esse name, escopo, session, ele abre aqui. ele vai abrir através daquilo lá. Então, através daquela, do escopo de session name, aqui ele vai pegar aqueles atributos de URL. Lá na documentação você vai ver que ele passa esses parâmetros na mão, mas no caso a gente passa aqui no arquivo configure.sml. bom, é uma coisa interessante que a gente pode criar as tabelas no momento que a gente instala o produto. Se a gente for fazer um banco, pegar uma aplicação nova, zerada, que não tem banco legado, igual você falou, eu ia pegar uma aplicação do zero. Então, a gente vai montar as tabelas, a gente vai criar essas tabelas relacionamento e tudo. Se você for fizer isso usando o SQL Method, você vai ter que já criar, vai ter que ter um script ou alguma rotina que já crie o banco antes para você. Então, você já vai ter que ter o banco criado, você vai dar erro. Então, aqui não, aqui a gente cria uma rotina, no caso, que nem o Chilo falou do portal setup, lá que a gente vai criar para fazer o import, que é o import steps .xml e lá a gente coloca um arquivo chamado setup renders que ele vai criar, com o método chamado credit tables, que ele vai criar as tabelas para a gente. Isso é uma coisa legal, que ele já cria automático, você não tem que se preocupar com o script SQL nem com nada, ele já vai criar automaticamente. Isso é uma coisa bem interessante. É interessante que ele faz essa verificação, se já tiver uma tabela criada, ele nem cria. A única coisa que tem que ter é o banco, somente o banco criado. e lógico, o usuário que vai conectar tem que ter a permissão de criar essas tabelas. Aí aqui a funçãozinha que a gente usa para poder criar as tabelas, está vendo? Muito simples, somente uma linha na função, só faz uma verificação e faz uma, e faz essa, se se achar um ponto byte que é poder criar todas as tabelas. é bem tranquilo, ele não tem problema. Está vendo esse base aqui que a gente configurou lá no config? Então, esse base que ele tem, que ele vai fazer essas coisas para a gente, ele vai trabalhar com essa parte do mapeamento. Ok? tem quanto tempo ainda? Então, bom, isso aqui que é interessante, olha, isso aqui, a gente chama, a gente criou esse arquivo aqui, que ele vai fazer cada classe dela, cada classe que a gente cria, né, dentro do nosso projeto, é uma tabela. Ok? Então, no caso, por exemplo, a tabela chama, uma classe chama projeto, a gente era de base, está vendo, a gente passa com, a gente implementa alguma interface, e essa, está vendo, tem esse parâmetro, que é de table name, no caso, é o projeto, que a gente vai criar uma tabela chamada projeto, e alguns argumentos, está vendo, como a engine, que é no DB, ele é bem tranquilo, ele é bem, ele é bem, ele é bem completo, ele é bem, ele é bem interessante, tem muita documentação, ele é bem, simples de trabalhar também, acho que o Rudak vai fazer uma apresentação, né, Rudak, de SQL Alckmin, né? E, então, por exemplo, se a gente quiser criar uma coluna, né, eu só coloquei uma aqui para não ficar muito extensa, mas depois eu mostro para vocês, por exemplo, o ID, né, a gente importou lá, SQL Alckmin, né, a gente passa o parâmetro, a gente pega a função chamada coluna, né, no caso, eu falo que ela é uma inteira, está vendo, que ela não pode ser falso, é que ela não pode ser nula, né, note nula, que é um índice e é a primary key, né, bem simples, então, já cria para a gente, já faz aqui todos os índices, já faz tudo para a gente sem precisar se preocupar, então, para cada tabela, a gente cria um arquivo. Ok, uma pergunta, duas perguntas, uma pergunta, e esse é o modelo, o modelo de aplicativo, para a minha aplicação, você criou um modelo, e os colunas, os filhos, e quando instalado em Plone, criou toda a tabela, a tabela e o modelo. se ele cria um banco de dados, tabela e o modelo... essa descrição para o campo, o campo, o campo, O question é, porque eu preciso criar algo like this okay and in this moment I create I use it as a SQL Alchemist for um below recipe to create PostgreSQL database the recipe the recipe is you say using SQL SQL Alchemist for create the database okay but in this example you are is playing the configuration and the model for application right okay and the integration with Plony you're using this model for in for the views I trust the SQL Alchemist from the database right okay no problem thank you I will show you later in our repository okay let's just finish here let's just show you a couple of days okay okay I'm going to focus on to end I'm so I'm hoping that one of the atributo desse aqui, no caso, é uma coluna, está vendo? Projeto int, código, pasta, convênio, data abertura, data india, data fim. Então, a gente colocou ali, o que é você baixar, date time, bem interessante. Bom, esse aqui é um exemplo de uma view que a gente criou usando o C3C Form para a gente poder inserir, importar esse arquivo CSV. Então, no caso aqui, eu criei uma classe para poder importar. Aí, no caso aqui, ele cria, ele processa esse arquivo, ele processa o arquivo, ele vai dando next na linha, variando linha por linha. Primeiro eu verifico se tem registro lá, porque ele tem uma função merge lá, o pdc não deu muito certo, estava dando alguns probleminhas. E o que é interessante é que a gente vai criando, a gente cria um dicionário. Cada registro é um dicionário Python. Então, você vai lá, por exemplo, esse data abertura, código, ano, está vendo? Cada negocinho desse lá é uma linha na tabela, é uma coluna na tabela. Então, você vai lá, você cria, no caso, eu cria um dicionário chamado dados, e eu fui preenchendo cada vez no loop, eu fui preenchendo com esses dados, data de abertura, data início e tudo mais. Depois, o que eu fiz? Eu peguei aquele projeto, aquela classe, passei o dicionário com um parâmetro para ele, depois eu fui lá e dei um add no session, está vendo? Adicionei ele lá, ele já deu um insert na tabela, depois eu só fiz o transaction lá, o dado já foi inserido na tabela. Bem simples. Bem tranquilo. E para poder fazer o insert? O insert não. para poder fazer a view, a consulta. A gente também vai usar o session, ok? A gente configurou lá atrás. Então, no caso aqui, a gente está usando uma browser view, é bem simples, bem tranquila. A gente não usou nada de groque, nada, a gente não fez ela bem simples. Aqui um exemplo, bem simples aqui, de como a gente vai, por exemplo, eu tenho uma query aqui que retorna os anos. Porque ele tem uma compra que o usuário vai selecionar qual ano que ele quer fazer a consulta daquelas despesas. Então, lá, session query. Aí, no caso, essa documentação de como você faz essas queries, é bem simples, é bem completo, está lá no site do SQL Alckmin, ok? Ele é bem tranquilo. Então, eu vou só mostrar aqui rapidinho como é que está funcionando. Esses códigos específicos que eu mostrei aqui agora, é dessa área aqui do site. Preciso um probleminha um pouco de formatar. A gente, no caso, aquele select de ano, ele vai popular esse combo aqui. No caso, eu venho aqui, eu quero selecionar todos os projetos do ano de 2006. Ele vai lá e faz uma consulta. Agora, vamos ver se a internet aqui vai ajudar. E assim, toda essa área da parte financeira, de gestão de recursos do site do CPB, depois, quem quiser dar uma olhada lá, está todos os anos SQL Alckmin, para poder fazer essa parte de integração com o banco de dados relacional, que é uma SQL, e os formulários de, para inserção, é usado o Z3C Form, que é o que o Rodal vai falar agora. E para visualização, browser view normal. Vou estar demorando um pouquinho aqui. Está vendo? A gente pode fazer pesquisas complexas, utilizando ele. Nesse caso aqui, ele faz uma consulta por dia. Cada dia ele vai dando bonito, e depois dá um subtotal. Então, facilita muito a gente poder fazer isso tudo no Python, porque é bem mais fácil que você faça, faz uma consulta, aí depois você pega o resultado daquela consulta, trata ela, depois você precisa fazer uma outra consulta condicional, dependendo daquilo que o usuário escolher. Você vai ter que criar uma outra, é complicado. Então, a gente faz isso tudo no Python, o trabalho ficou muito melhor, muito mais rápido, muito mais produtivo, e a gente economizou muito em código, e muito em horas de trabalho também. Apesar de ter sido um trabalho meio, bem... Eu falei para vocês, o que mais nos atrapalhou, o que mais atrasou o nosso projeto foi, entender o que o usuário queria realmente, do que realmente implementar. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado, quem quiser fazer algumas perguntas, se quiser... Uma pergunta paralela a isso, já que o assunto aqui é mais tratamento, conexão com o banco de dados, a Simpsons já teve alguma experiência em fazer um aplicativo, não um site, até usando o Plony, com o ZODB, sem o uso de SQL. Gostaria de eu citar casos de sites, em si, ou portais, mas uma aplicação mesmo, entendeu? Usando o ZODB, ao invés de um SQL, sem usar o SQL Alchem. Vocês já tiveram alguma experiência desse tipo? Acho que não, né? Eu não conheço, mas não sei se não sei se sabe. É mais na dedicação com sites, né? É mais com sites. A aplicação em si, não. Eu tive uma pequena experiência, um cliente solicitou para a gente para fazer um cálculo. Seria de seguro-saúde, né? Eles queriam criar uma campanha e precisava de um formulário e precisava preencher lá o número de vidas, o pessoal colocaria o nome, e-mail, e ele faria o cálculo, né? Foi uma aplicação simples, né? Mas queria ver se haveria algum estudo de caso, algum exemplo em que se aplica, usa o Plony para se fazer realmente um aplicativo, mesmo que seja em uma intranet, entendeu? Foi bem, a gente teve uma experiência muito positiva nesse assunto, né? Eu queria ver se vocês tiveram algum caso desse tipo, né? No caso aí, o site se chama parceriamaior.com.br É o que a gente sempre usa mesmo o Plony quando tem alguma intranet, algum projeto de extranet que não precisa utilizar a língua filacional, fica tudo dentro do Plony ou o ADB mesmo, sem problema nenhum. É tranquilo. Gustavo, boa tarde. Só uma dúvida, assim, bem tranquila. Questão de desempenho, você sentiu que ficou um pouco lento ou não? Não, ficou muito rápido. normal, como se eu estivesse usando um, sei lá, um SQL normal. Isso, muito rápido. Aí, importações, a gente consegue importar cerca de mil registros em alguns segundos. Até para consultas mais complexas? Até para consultas mais complexas. Essa que eu mostrei para vocês, que é a parte de tabelas, ela é bem complexa porque ela faz vários cálculos. E mesmo com todo esse cálculo que ele faz, é muito rápido. Questão, assim, de segundos, mil e segundos é muito rápido mesmo. às vezes demoram mais para trazer, porque, como é um site com muita imagem, eles demoram mais para carregar do que para trazer os dados. Acho que é isso, então. Obrigado. 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 Obrigada.